O projeto de renovação e expansão do nosso hospital é um projeto de renovação e expansão do nosso hospital. Um projeto que nós questionamos a tempo, nós estamos em oposição, nós questionamos a gente. O processo de perdão e o processo de investimento no momento em que a gente oferece o projeto de renovação. O projeto aqui é que nós questionamos e contratamos o projeto e nos apresentamos que nós temos um problema com o que a gente vai enfrentar no momento de construção. O projeto aqui é que nós descobriamos, nós temos uma razão de tudo o que nós nos apresentamos. A RU, o mestre de um hospital novo é um projeto, de verdade, é um bom e um custo, mas com uma massa. Não estamos explicando sobre a gerencia e tal, mas não podemos rar a tudo isso. É algo que é muito lamentável que NAN como um hospital, que é um stakeholder mais grande, em nenhum momento pode envolver, involucrar, de maneira como deve ser. No momento em que o projeto vai ampliar e renovar e expandir um projeto de um hospital, o mestre vai involucrar e envolver esse stakeholder mais grande quanto o hospital. No caso de um projeto aqui, nós temos uma cooperação entre a companhia que ganhou, entre a soca e o hospital, e o resultado é que nós temos muitas faltas que nós cometemos, muitas placas que nós não gastamos, placas que nós não gastamos, placas que nós não gastamos, têm diferentes problemas. Nós temos que atender com nós e pensar em nossa palavra, com a gerencia de um hospital. Então, eu quero tanto dizer para nós entrarmos juntos, porque ainda é um projeto aqui, não está claro? É um projeto aqui, em nenhum momento aqui não há nada. Então, eu estou caminhando e mantém 50% com o projeto terminado, mas tem outros 50% com esse projeto. Assim, ainda, apesar de nós usarmos essa palavra, é para entrarmos juntos com o outro, e vamos dar uma instrução na soca, é para ir de uma maneira diferente, porque simplesmente o projeto está inaceptável, porque é cuidado do projeto perúdico. E para não ser importante, em nenhum momento, é cuidado do projeto perúdico, mas em nenhum momento não há aqui. Nossa razão é recorrida, o nosso projeto é explicado, com o tratamento de diferentes especialistas, que não tem que cancelar as operações, fazendo a lista de espera ainda mais larga, e nos avisa como o governo, que atrasa, rapaz. Faz a lista de espera, não é mais curta, mas, olhando para todos os fatos que eu acorde com o método de contratista, passou para não involucrar, estar com outro hospital indiferente profissional, que não é disponível para atender o projeto aqui, mas simplesmente é contratista e soca, não quer atrasar junto com ninguém. Tem um projeto aqui para evitar tudo o que está passando. Quer dizer, é um projeto que está com uma maneira, que a nossa vida acaba na máxima passão, com o nosso que vai bloquear, vai a sua investigação, e de onde adelante, nós também sinto muito que a gerencia do hospital, muito que irá tanto a gente para nos evitar. É um problema que a vida vira mais grande, então eu cuido para o hospital. Quer dizer, nós ficamos contentos, com a nossa invitação, com a nossa apresentação de projetos, mas a nossa lamentação, é uma maneira como o processo vai, foi de começo que sobra, amanhã, agora nós vamos ver se a gente paga, depois o dia de hoje tem que vai pagar, quase um bilhão de florim para um hospital, com mais uma roupa e um erro, agora eu cometi, qual é algo de lamentar profundamente. E para evitar essa coisa aqui, a nossa vida é com o nosso, também terá uma observação com o outro, terá uma reunião contínua, com uma instrução, com uma instrução, com uma instrução, com um produto final, com o outro apresentar um produto, com o nosso grupo estará contentos e orgulhosos, com o nosso grupo estará contentos e orgulhosos, com o nosso grupo não estará contentos com o projeto, com a maneira que está ganhando, com a sua maneira, uma vista, tem uma placa que o outro pode mal gastar, e tudo isso aqui para o outro evitar, fora o começo.